A PEPA e o George estão indo à praia com a vovó e o vovô. A PEPA e o George adoram a praia. Mas cadê a areia da praia? Nesta praia não tem areia, Peppa. Não tem? Mas eu e o George queríamos fazer castelos de areia. A PEPA e o George adoram fazer castelos de areia. Ora, George, não fique triste. Tem muita coisa para se fazer nesta praia rochosa. Como o quê? Quando a maré desce, ela forma piscinas de águas nas rochas. Elas se chamam piscinas naturais. E em cada piscina natural, o mar deixa uma coisa especial. Uh, estou vendo alguma coisa brilhando. É uma moeda. Uau! Talvez seja um tesouro de pirata. Nós vamos juntar tudo o que acharmos. Isso! Podemos pôr no balde do George. Que surpresa pode ter nesta piscina? Esta piscina não tem nada de especial. Oh! Sempre tem alguma coisa, Peppa. Olha direito! Uh! É mesmo, vovô? Tem! E é um... Ai, Siri! O Siri está beliscando o dedo do vovô. Oh! Ai! Siri levado! Olha, George! O Siri está andando de lado. O George está fingindo que é um Siri. A Peppa também quer ser um Siri. Somos Siris levados. Bilisca, bilisca, bilisca. Bilisca, bilisca, bilisca. Socorro! Tem dois Siri levados tentando me biliscar. Bilisca, bilisca, bilisca. Somos Siris levados. Bilisca, bilisca, bilisca. Show, 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 seus Siri levados. Voltem para as suas casas. Isso! Vamos procurar nas outras piscinas. O que foi que achou? Uma concha! Dá para ouvir o barulho do mar. Como assim, vovó? Ouvimos o mar quando botamos uma concha no ouvido. Uau! Consigo ouvir o mar. Adoro a minha concha. George, consegue achar uma concha também? Concha! Isso não é concha. A Peppa está certa. Não é uma concha. O George achou um fóssil. O que é um fóssil? Um fóssil é o resto de um animal que viveu há muito tempo, quando existia dinossauro. Dinossauro! Essas piscinas são tão divertidas. É, divertidas para nós. Mas não para este peixinho. Um peixe? Cadê? Coitadinho do peixe. Ele está preso. O peixinho acabou de dizer para mim que ele quer muito voltar para o mar. Você pode usar o seu balde para salvar ele? Isso! A Peppa está salvando o peixinho com o seu balde. Não se preocupe, Sr. Peixinho. Daqui a pouco vai estar com seus amigos. Tchauzinho, Sr. Peixe. Tchauzinho! Eu adoro piscina natural. A primavera está na primavera. O vovô Pig vai fazer uma casada aos ovos de chocolate. Todos estão prontos? Não, vovô. O Fred ainda não chegou. Olá, pessoal! Olá, Fred! Ah, olá, Sr. Raposo. O senhor vai ficar? Bem que eu queria. Eu amava caçar ovos quando era um raposinho. Te vejo mais tarde. Agora estamos todos prontos para caçar os ovos? Sim, vovô Pig! Tem muitos ovos de chocolate escondidos no meu jardim. Vocês têm que encontrá-los. Fácil! Mas tenham cuidado para não pisarem nas minhas plantinhas. Oh, é tão emocionante na primavera ver essas plantas bebês começarem a crescer. Nós prometemos ser cuidadosos, vovô. Muito bem! Vamos lá, então! A caça aos ovos de chocolate do vovô Pig já começou. Tem tempo para uma xícara de chá, vovô Pig? Ah, tenho! Eles vão levar muito tempo para encontrar os ovos. Eu escondi muito bem. Aqui está um ovo. A Peppa encontrou um ovo de chocolate dentro do vaso de planta. Eu achei outro! A Rebeca encontrou um ovo de chocolate escondido debaixo de um arbusto de folhas. Viva! Um ovo para mim! A Emily encontrou um ovo de chocolate nos galhos da árvore. Acho que eu consigo sentir o cheiro do chocolate. O Fred Raposo tem o sentido do olfato muito bom. Sim! O Fred encontrou um ovo de chocolate no meio do bebedouro. Vovô, nós encontramos os ovos de chocolate. Foi muito divertido. Mas também foi muito fácil. Mas não foi fácil para os pequenos. George, Richard e Edmund não encontraram nenhum ovo. Eu queria saber onde os outros ovos estão. Chocolate! Ah, Edmund. Eu acho que tem alguma coisa atrás da sua orelha. Todos encontraram ovos de chocolate. O que vamos fazer agora, Vovô Pig? Comer os ovos, é claro. Olá, crianças. Vovô, Vovô, nós achamos todos os ovos de chocolate. Onde eles estão? Não consigo ver nenhum ovo. Estão na nossa barriga. E em volta da boca. Vovô Pig escondeu bem os ovos? Não. Nós que somos grandes encontramos facilmente. Mas os pequenos precisaram de ajuda. O George, o Richard e o Edmund não gostam de ser pequenininhos. Não se preocupem. Logo, não serão os menores do jardim. Ah, sim. Os pequenos bebês. É tão emocionante. Vovô, sabia que o Vovô já nos contou sobre as plantas bebês? Mas isso não é tão emocionante. Nós não estamos falando sobre as plantas bebês, Peppa. Ah, então estão falando sobre o quê? Vamos lá, Vergemima, Vanessa, Sarah e Neville. São as galinhas. Sim. E elas têm ovos também. Nós podemos comê-los? Não, Fred. Esses ovos estão prestes a eclodir. Chegamos na hora. Os bebês estão eclodindo. Ah, pentinhos! Agora que os filhotes nasceram, estamos mesmo na primavera. Amigos, vamos fingir ser pentinhos? Piu, 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 piu. Eu sou um brindinho, piu, piu, piu. Pego a comida com meu bico, bico, bico. Sou amarelinho, minha cama é de palha. Puro pra cima e pra baixo e canto piu, piu, piu. Peppa and George are playing at Granny and Grandpa's house today. Hello, Grandpa Pig. Baba Ig. Oh, hello, Peppa. Hello, George. Bye-bye. See you later. See you later. Where's Granny Pig? Hello, my little ones. That is Granny Pig's voice. But where is she? Granny Pig? Here I am. Granny Pig! Gangying! Why is Granny in the roof? We're tidying the attic. What's the attic? It's where we keep all our old things. Like you, Grandpa Pig. Ha-ha, things that are even older than me. Can we help? Okay. Granny and Grandpa's attic is at the very top of the house. That's the door to the attic. How do we get up there? I have a clever trick. Hello, my little ones. It's Granny. Come on up. This is our attic. Wow. It's very full. Yes, it's full of old junk. Peppa and George are here to help us throw some things out. Good. Let's start by throwing out this box. Oh, not that box. Do we really need this? That's my ship in a bottle. And this? That's my other ship in a bottle. And these? They're my other ships in bottles. I need them all. Ha-ha. Well, we have to throw something out. How about this box? No, not my hats. Ha-ha. Ha-ha. Oh, dear. We can't decide what to throw out. I know. We'll let Peppa and George decide. Okay. Ha-ha. Let's throw away this old case. Oh! Not that one. This isn't just any old case. It's a record player. Ooh. And this was our favorite record. Can we play it? Yes. Oh, we haven't heard it for years. Oh, this takes me back. Come on, Peppa and George. Let's dance. Ha-ha. Mummy Pig is here to pick up Peppa and George. Hello? Where are you? Mummy Pig can't find anyone. What's that noise? Mummy! Hello. We've been dancing to Granny and Grandpa's favorite record. Yes. Granny and Grandpa played it all the time. Ooh. And here's the record I used to play when I was a little piggy. What is it? It's called Birdie, Birdie, Woof, Woof. Not Birdie, Birdie, Woof, Woof. You were always playing that. I thought we'd thrown that out ages ago. The birds go woof and the dogs go tweet. Woof, tweet, woof, tweet, woof, woof, woof. The eep go moo and the cows go baa, moo, baa. Woof, tweet, woof, ba, moo, tweet, woof, woof, woof. The birds go woof and the dogs go tweet. Woof, tweet, woof, tweet, woof, 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 woof. The sheep go moo and the cows go baa, moo, baa. Woof, tweet, woof, baa, moo, tweet, woof, 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 woof. That was fun. But we were supposed to be finding some things to throw out. Peppa, what should we throw out and what should we keep? Hmm, I think you should keep everything. As galinhas da vovó Piggy. A Peppa e o George estão numa festa do pijama na casa da vovó e do vovô Piggy. Vovó Piggy! Vovó Piggy! Olá, meus pequeninos. Tchau, tchau. Vejo vocês mais tarde. Tchau, tchau, mamãe. Venham ver onde vocês vão dormir essa noite. Esse era o quarto da mamãe Piggy quando ela era pequena. Há muito tempo. E essa é a cama que a mamãe dormia. Uh, como a saltitante. São iguais a sua mãe quando era pequena. A mamãe pulava na cama quando era pequena? É claro que sim. Mas a mamãe sempre diz que não pode pular na cama. Quando a mamãe era pequenina, ela era levada igual a vocês. Ela era? Sim. Agora vamos lá ver o vovó Piggy no jardim. Vovó Piggy! Vovó Iggy! Olá, Peppa. Olá, George. Venham ver as minhas cenouras. O vovó Piggy tem muito orgulho dos seus vegetais. E aqui estão as ervilhas. Ah! Mas o melhor de tudo são as alfaces. Oh, não! Minhas alfaces! Eu acho que os pássaros comeram, vovó. Olha só! Sim, pássaros. Por que o senhor espantar e não assusta eles? Porque os pássaros que comeram as minhas alfaces são muito bobos. Qual é o problema, vovó Piggy? Seus amigos comeram os meus vegetais de novo. Que amigos? Tom, Dick e Harry. Os nomes não são esses. A vovó Piggy tem galinhas. Uau! Diga olá para Gemayma, Sarah e Vanessa. Olá! E esse é o Neville. Neville é uma galinha menino? Sim, Peppa. Ele é um galo. Ele é o pior, arranhando os meus vegetais. Neville, não faz mal a uma mosca. Eu o vi comendo uma mosca. E ele comeu a minha alface. Você não quer comer a alface do vovô, não é, Neville? Não quando tem milho gostoso para comer. Vamos, caminho de casa. Peppa, George, vocês gostariam de dar milho para as galinhas? Sim, por favor, vovó. Aqui estão vocês. Comam. Uh, você tem uma casinha de brincar. Esse é o galinheiro. É onde as galinhas põem seus ovos. Ovos? Eu não estou vendo nenhum ovo, vovó. Não agora. Mas logo teremos ovos. Uh! É hora de dormir para Peppa e o George. Na casa do vovô e da vovó Pig. Será que as galinhas já botaram ovos, vovó? Talvez amanhã de manhã. Como nós vamos saber quando é de manhã? Né, vovó, e nos dizer. Agora vão dormir. Boa noite. Boa noite. É de manhã. É o Névo. Obrigado por acordar a gente, Névo. Bom dia, Gemayma, Sara e Vanessa. Tem ovos para a gente? Um, dois, três, quatro. Quatro ovos, vovó. Vamos ter ovos no café da manhã. Obrigada, Gemayma, Sara e Vanessa. Ovos cozidos para todos. Viva! Hum, que delícia. Vovó, suas galinhas fazem ovos deliciosos. Sim, foi todo aquele milho gostoso que elas comeram. E as minhas alfaces. E as minhas alfaces. George e o resfriado. Hoje está chovendo. Peppa, George, coloquem a capa de chuva. Quando chove, a Peppa e o George têm que colocar suas capas de chuva. Eca! O George não gosta de usar o seu chapéu de chuva. George, você precisa ficar de chapéu. Por quê? Porque você não pode se molhar. Por quê? Porque pode ficar resfriado. Por quê? George, quer brincar no jardim? Então não tire o chapéu. Vem, George! A Peppa e o George vão pular em poças de lama. O George não quer usar o seu chapéu de chuva. Peppa! George! Crianças, entrem! A chuva está forte demais para brincarem aqui fora. Ah, George! Cadê o seu chapéu? O George pegou um resfriado. A chuva! Ah, coitadinho do George. Ele não parece estar bem. Não se preocupe. Vou ligar para o doutor urso pardo. Doutor urso pardo falando. Me entendo. Põe o George na cama que já estou indo. Obrigado, doutor urso pardo. Até já. Papai, o George vai ter que tomar remédio? Ele vai ir para o hospital? Não. O George só precisa ir para a cama. Hum, então eu acho que o George não está tão doente assim. Achoo! Ah, mas que nojo isso! Coitadinho. Vou colocar você na cama. George, você tem que ficar na cama agora. Não. O George não quer ficar na cama. George, você tem que ficar na cama até melhorar. Por quê? Porque tem que ficar aquecido. Por quê? Ah, porque o doutor urso pardo mandou. Olá, onde está meu paciente? Abra a boca e diga... O George está preocupado. Peppa, você é grande e corajosa. Pode dizer ao George como deve-se dizer... É claro. O George pegou um resfriado. Ele vai ter que tomar remédio? Não, mas pode tomar um leitinho quente para ajudá-lo a dormir, tudo bem? Obrigada, doutor urso pardo. Não tem de quê. Adeus! O George passou o dia de cama. Agora está na hora da Peppa dormir. George, você está melhor? O George não está melhor. George, por favor, não espirra tão alto assim. Ah, já vi que é impossível. George, preparei um leite quentinho para te ajudar a dormir. O leite quente dá muito sono no George. Boa noite, meus porquinhos. Ah, esse silêncio está tão gostoso. Já é de manhã. O George dormiu muito bem. O George está melhor. Vamos, pessoal. Está um lindo dia de sol. O George está usando agora o seu chapéu de chuva. Ele não quer pegar outro resfriado. Ah, George, você não precisa usar o chapéu. Por quê? Porque hoje está sol, filho. Por quê? George, você quer parar de perguntar por quê o tempo todo? Por quê? O George está melhor mesmo. A vã de acampar. A Peppa e o George estão muito animados. Eles vão sair de férias. Ah, onde está o papai? Ele está trazendo uma grande surpresa. O que é isso? Uma vã de acampar. Pegamos emprestada para nossas férias. Essa vã de acampar tem tudo. Nesse botão, funciona a pia. Uau! E nesse botão, funciona a TV. O que esse botão aqui faz? Não tenho certeza. É melhor não apertar até que a gente saiba. Está todo mundo pronto para sair de férias? Sim, mamãe. Sim, mamãe. Então, vamos lá. Estamos de férias e nossa vã de acampar. Esse mapa é meio complicado. Papai, nós não queremos ficar perdidos. Não se preocupe, Peppa. Sou perito na leitura de mapas. Isso é estranho. Estamos perdidos? Ah, sim. É o vovô cão com o Danny. Olá, Peppa. Olá, Danny. Estamos perdidos. Perdidos? O seu localizador está quebrado. Localizador? Você está dirigindo uma vã de acampar T3200 que vem com o localizador padrão. Bem-vindo ao carro do futuro. Ah, então é para isso que serve esse botão. Onde nós vamos hoje? A vã de acampar está falando. Inteligente, não é? A voz do computador ajuda a achar o seu caminho. Mas como ela sabe onde nós queremos ir, vovô cão? É só dizer. Ah, olá, senhora vã de acampar. Olá. Estamos saindo de férias. Pode nos dizer o caminho? Continue na estrada atual em uma linha reta. Obrigada por sua ajuda, vovô cão. De nada. Tenham ótimas férias. Estamos de férias, nossa vã de acampar. Perigo, perigo. O óleo está baixo. O que é óleo? O óleo ajuda os motores a funcionar sem problemas. Será que o óleo acabou, papai? Não, esse aviso sempre dá um tempo de sobra. O óleo acabou. Ah, essa não. Por sorte, eu tenho uma lata reserva de óleo. Muito bem, papai Pig. Pronto, é só eu despejar o óleo no motor e... Qual o problema? Ué, não tem nada aqui. O motor sumiu. É a Suzy, com a sua mamãe. Olá, Suzy. Olá, Peppa. Nós perdemos o nosso motor. Perderam o motor? Sim. Ele desapareceu completamente. Eu gostaria de ajudar. Mas eu não sei nada sobre motores. Eu provavelmente estou sendo boba. Mas isso se parece com o motor. Claro que sim. Boa descoberta, dona ovelha. A van de acampar tem o motor atrás. Pronto. Deve ser o suficiente. Obrigado, dona ovelha. De nada. Tenham ótimas férias. Nós já estamos chegando? É só subir o próximo morro. Você chegou ao seu destino. Viva! Hora de dormir. Onde nós vamos dormir? A mamãe Pig e eu vamos dormir nessa cama. E vocês dois vão dormir lá em cima. Mas aqui não tem lá em cima. Ho, ho, ho. Vejam isso. A van de acampar tem um teto que levanta. A van de acampar parece mesmo com a nossa casinha. Nesse período de férias, essa será a nossa casinha. Boa noite, meus lindinhos. Boa noite. O acampamento de férias. A família da Peppa está de férias na van de acampar. Bom dia, meus amores. Bom dia, papai Pig. Eu adoro acampar. Já que estamos no campo, eu acho que poderíamos passar o dia olhando a natureza. Boa ideia, mamãe Pig. Vamos assistir a um programa de natureza. Uma das maravilhas da natureza. Pássaros. Como é lindo. Xô, xô, passarinho. Nós não conseguimos ouvir a TV. Ah, papai Pig. Não adianta estar em um acampamento de férias e ficar só assistindo a televisão. Isso nós fazemos em casa. Ah, bem pensado, mamãe Pig. Tem muitos lugares divertidos que podemos visitar. Tem árvore do mundo. O que é árvore do mundo? Árvore do mundo é uma grande floresta cheia de árvores. Puxa vida, parece bem chatinho. Ou tem a Cidade da Batata. O que é a Cidade da Batata? É um passeio pelos campos de batata. No final, nós podemos provar as batatas. Parece interessante. Ou tem a Terra dos Patos. O que é a Terra dos Patos? É um rio largo, cheio de patos. Terra dos Patos! Vamos para a Terra dos Patos! A Peppa e o George adoram patos. Como vamos chegar à Terra dos Patos? A vã de acampar pode nos guiar. Olá. Onde nós vamos hoje? Terra dos Patos, por favor. Siga a estrada à frente em linha reta. Vamos à Terra dos Patos, na vã de acampar. Bem-vindos à Terra dos Patos. Quantos ingressos vão querer? Dois adultos e duas crianças. Aproveitem os patos. Onde estão os patos? Talvez estejam de férias. Vamos arrumar nosso piquenique. Os patos sempre aparecem... Quando fazemos o piquenique. A Peppa e o George adoram piqueniques. Olhem! São os patos. Pare, papai. Precisamos de pão para os patos. Está certo. Olá, Senhora Pata. Lá vem mais patos. Todos os seus irmãos e irmãs estão aqui. E lá vem mais patos. Vovó Pata! Vovó Pato! Aqui estão todos os tios e tias. A última comida do nosso piquenique acabou. Patos, digam muito obrigado para o Papai Pig. Não tem de quê, amiguinhos. Eu adoro a Terra dos Patos. É hora de ir para casa. Gostaria de saber qual é o caminho mais curto para casa. Pode seguir em frente, dentro do rio. Ah, você tem certeza? Sim. Dirija para dentro do rio. Não podemos dirigir dentro do rio. Sim. Ela está falando bobagem. Por favor, aperte o botão azul. A van de acampar está indo para dentro do rio. Nosso carro de acampar se transformou em um barco. Eu não estava esperando por isso. Bem-vindos ao carro do futuro. Olha, lá está o vovô cão. E o Danny também. Salve, salve, Papai Pig! Ah, salve, salve! Pip-pip! Nada de um rio, não pode acampar! Dirija para o próximo morro. Vocês chegaram ao seu destino. Estamos em casa! Obrigada pelas ótimas férias, senhora vande acampar. Ha, 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 não tem de quê. É muito bom sair de férias. Mas o melhor mesmo é estar de volta em nossa casinha. Boa noite, meus lindinhos. Boa noite. O computador do vovô Pig. A Peppa e o George estão indo na casa do vovô e da vovó Pig. Vovô Pig! Vovô Ig! O que é isso? Um relógio cú-cú? Sim, ele faz cú-cú, cú-cú, mas está quebrado. O senhor pode consertar, por favor? Vamos levá-lo à minha oficina. Essa é a oficina do vovô Pig, onde o vovô conserta as coisas. Eu vou dar uma olhada dentro. Vovô, agora o senhor realmente o quebrou. Eu gostaria de saber se eu tenho um livro sobre relógios. Ah, aqui está. Como os relógios funcionam. Vovô Pig consertou o relógio cú-cú. Viva! Viva! Cú-cú, cú-cú. Cú-cú, 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 cú-cú. A mamãe Pig está vindo para pegar Peppa e George. Mamãe, o vovô Pig consertou o relógio cú-cú. Isso é ótimo. O que é isso? É o meu computador velho. Não posso consertar isso. Ele não está quebrado. Eu tenho um computador novo e achei que gostaria desse antigo. Ah, eu não estou certo. Eu realmente preciso de um. Oh, um computador? O que ele faz? Você pode usar as letras com ele. Olha, vovô. A, B, C, D. Usar os números. Um, dois, três. Receio que possamos quebrá-lo apertando o botão errado. Não se preocupe, não vai quebrá-lo. Só não alimente ele com leite, ou biscoito, ou geleia. A melhor coisa que tem é a senhora galinha feliz. Quando você aperta esse botão, ela põe ovo. Eu sou muito boa nisso. Mas o George é o melhor. Curtido. Acho que devíamos ficar com o computador, vovó Pig. Vamos fazer alguns números e letras no computador, vovó Pig. Sim, vamos fazer alguns números e letras. A Peppa e sua família estão almoçando. Eu dei o meu computador velho para o vovô e para a vovó. Que ótimo. O que será que estão fazendo com o computador? Alô, Peppa Pig falando. Peppa, eu preciso fazer uma pergunta sobre o computador. É o vovô. Ele quebrou o computador. Qual é o problema com o computador, vovó Pig? Ele está cheio de ovos. Ovos? A senhora galinha feliz não vai mais colocar ovos. Estou quebrado. Desligue o computador. Agora ligue de novo. E aí, resolveu? Eu estou muito quebrado. Isso não parece bom. Talvez possa ser consertado. Iremos até aí e vamos pegá-lo. Estamos aqui para levar o computador quebrado de volta. Oh, vovô Pig o levou para a sua oficina. Ah, isso deve consertar. Estou consertado. Viva! O meu avô é o melhor em consertar as coisas. Ele é o máximo. Foi muito difícil de consertar? Nem um pouco. Eu descobri que eu tenho esse livro. Como os computadores funcionam. Agora você não quer que a gente leve o computador embora? Não! Eu preciso dele para um importante trabalho. Usando as letras e os números dele? Não! Para bater a pontuação da vovó Pig no jogo da galinha feliz. Eu coloquei 4.020 ovos. É por isso que eu vou ter que trabalhar para recuperar o atraso.